É fato consumado, 2024, Berguinho Carreira Solo. É o que tá se desenhando, tá se desenhando pra isso. Eu conversei com os meninos que eu tinha esse desejo, a gente não tem problema nenhum. São todos meus amigos, são meus... Adoro todos também, são todos meus amigos também. Tá tudo embolado ali, Eugênio é padrinho de Itaíche, eu sou padrinho do filho de Fabrício, de Theo. Fabrício é meu padrinho de casamento, tá todo mundo embolado. E assim, não tem problema, graças a Deus. É realmente um desejo. Pesão, né velho? É um desejo do meu coração, eu senti... completei 40 anos. Com carinha de 22, né? Obrigado, obrigado. Completei 40 anos e eu falei assim, eu acho que... Peru. Eu preciso dar uma injetada aí, um ânimo, alguma coisa pra... Pra viver mais 40, né Berguinho? Pra trabalhar mais uns 40 anos aí. E aí, óbvio que, apesar de todos terem apoiado e terem entendido, claro que fica aquela pô, e agora como é que vai ser, como é que a gente vai fazer. Então a gente tá amadurecendo em relação à marca, a marca é uma marca muito forte, o Seu Machixe, né? A gente sabe da importância, a quantidade de fãs que a gente conquistou, que a gente tem. Então assim, eu sei que a maioria provavelmente vai tá apoiando a minha decisão, vai tá apoiando também o Seu Machixe, se a gente... Em qualquer decisão que a gente venha tomar, enfim. Mas assim, é um que tá se desenhando aí pra ano que vem. A gente tá fazendo um trabalho mais forte, né? É parceria aí com o Daniel, o Daniel é um cara super generoso, um cara que acredita também, que falou pra mim, Berguinho, o que você quiser fazer, conte comigo. Então assim, vamos lá, vamos trabalhar, tô cheio de assunto, tô cheio de música, cheio de coisa pra fazer, montando show novo. E é isso aí, vamos pra cima. Rapaz, a vida é isso aí, velho, é um recomeço, eu acredito que... Cris Lênin, meu amor, não tem certo. Coloca as garrafas aí, né, Precisa? Não, tem certo e não tem errado, eu acho que é isso aí que você falou, pô, eu preciso injetar ânimo de novo na minha vida. E da mesma forma, eu acho que você espera isso dos meninos também, que vão se reinventar, vão produzir coisas novas. E foram, quanto, 16 anos? 16 anos. 16 anos é um casamitaço, né, que durou 16 anos, que tá durando 16 anos. Então eu desejo também boa sorte, são amigos queridos, todos meninos de bem. Todo mundo ali é bacana, realmente. E você é um cara excepcional, todo mundo gosta de Berguinho. Como cantor, não precisa nem falar, mas como ser humano também. Sim, obrigado. E eu desejo toda a sorte a você e a Daniel, e toda a sorte também aos meninos, a Lucas, a Fabrício, a Eugênio, a Ayrton. E a Daniel, e a Daniel!